Tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei a dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada a comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo os mar E o infinito Não é maior E o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor O maior do mundo Como é grande O meu amor por você O meu amor por você Nananananana Nananananananana Nananananananana Nananananana Você é foda, cara Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde posso encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores detejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar a vela pintando os campos Pássaro de roupinha Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Dois filhotes esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Porque vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar E se você não vem comigo Nada disso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Do que vale um paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar Unico e tranquilo Pra gente se amar Vão furrar! Passa cachaça no pão Já que eu não posso beber Doutor me falou que eu não posso beber Mas não proibiu de comer O doutor me ofereceu Mas não proibiu de comer Passa cachaça no pão Já que eu não posso beber Doutor me falou que eu não posso beber Mas não proibiu de comer Passa Dança pra cachaça Doutor me falou que eu não posso beber Doutor me fala Doutor me falou que eu não posso beber Mas não proibiu de comer Passa cachaça no pão Já que eu não posso beber Passa cachaça no pão Doutor me falou que eu não posso beber Doutor me falou que eu não posso beber Doutor me falou que eu não posso beber Mas não proibiu de comer Mas a nossa desavença não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido Vai lá, Tato! Esse menino elegante Catinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no quadro quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido É isso aí, diretamente de Curitiba pra todo o Brasil Olha, tem gente que chegou atrasada Tá fazendo maquiagem Daqui a pouco a vez dela cantar vai ter que atropelar pra frente Então dá bom, né? Vamos ter que improvisar hoje aqui Porque assim, ao vivo não é fácil, gente Carlise, não é agora não, só saber se você tá aí Eu fiquei preocupado Porque a gente chega aqui, todo mundo, tem um monte Não tem muita gente aqui, né? Não tem muita gente aqui, né? Por causa da pandemia não pode, né? É, não pode, então Mas gente, tem muita coisa boa hoje Tem uma banda que vai vir cantar com a gente Ah, que beleza, hein? Tem os galdinos Tem a família Zoreia Felizmente a Ju não pôde vir pra cantar Que ela teve um probleminha de família Estava programada, não vai estar aqui hoje Mas enfim, né? A Nisse também aproveitou que a Ju não vinha Não veio também Não é uma coisa de louco Aí só veio a Judite Daqui a pouco a Judite vai estar aqui com a gente, tá bom? Vamos cantar mais uma Depois eu vou chamar a Carlise pra gente abrir Oficialmente a live do bem Juntamente com a Provopá, tá bom? Pode trazer aqui pra mim Atrás desse lado aqui Vocês, desse lado aqui, ó Ai, vem cá Sabe, eu tava querendo pedir ela em casamento Essa moça aí, ó Não pode? Por que não? Ah, porque eu já sou casado? Ah, mas não tá na moda hoje? Não tá na moda assim, dois, três Homem? Eu já não sei muito bem nesses Nossa Eita, já chega aquela linguiça Como é que é esse negócio? Deixa eu oferecer pra vocês, né? Ser educado Muito obrigada Olha aqui Não vou não, senão eu vou dar uma rotada de linguiça aqui Vocês estão com fome? Vamos servir, né? Vamos ser educado Isso aqui é o pessoal da Frigoripo Santo Antônio O Peter Gob Que ofereceu pra gente aqui Todo mundo tem uns frios na mesa aí Vocês que estão aí O pessoal de casa, infelizmente, não pode saborear Mas eu vou estar aqui saboreando, tá? Bom demais, hein? Obrigado, obrigado Vamos cantar? Adalberto e Adriano Seus amigos, um beijo no coração Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que eu Não acredito Se você tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto Mas amar como eu te amei Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar Te beijar até a hora E o outro te coxar Se ele te fizer carinho Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa Tentar com o outro E tentar te esquecer Não acredito Na nossa história Que o meu destino É ficar perto de você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ae, treba, paixonada Te querer é teu castigo e você tem que suportar Me lembrar até a hora que o outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinhos se não for a minha mão Não acredito que você possa deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história que o meu destino é ficar perto de você Não acredito que você possa deitar com o outro e tentar te esquecer Só acredito que o meu destino é ficar perto de você Oh, 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 oh Eita! Carlyse Minha amiga, presidente Da Provopar Estadual Olha que elegância Meu Deus do céu Todo mundo fica falando assim Quem é aquela loira bonita que fica fazendo live com você? Ela é casada, tá gente? É casada, tá? Só pra me dar, tá bom? Tudo bom? Tudo bem, Rosa? Que alegria, né? Mais uma live solidária Pra ajudar nossas crianças Pra ajudar nossas famílias em vulnerabilidade Atendidas pelo Provopar Estadual E muito obrigada pelo teu carrinho A você, a toda essa banda maravilhosa Que sempre está conosco Levando a alegria Não só agora, mas desde o início da pandemia Estamos levando a alegria para as casas E também levando a esperança Para as famílias que tanto precisam E você é um grande conselheiro do Provopar Estadual Tem nos ajudado muito Tem feito a diferença na vida de tantas pessoas Então, muito obrigada Obrigado a você Você sabe o carinho que eu tenho Já há muito tempo com vocês Pra mim é uma honra fazer parte da Provopar E toda vez que a gente consegue fazer um evento E que a gente possa ter resultado Isso pra gente é muito mais satisfatório Marcos, fala que elegância é essa roupa? Você viu? Estou bonita hoje, hein? Essa aqui é do Júlio Júlio, meu amigo de São Paulo Quer dizer, é Curitibano Depois você dá pra mim, né? Deu de presente, olha aí Depois você dá pra mim Olha aí O que você acha? Eu gostei Agora e a sua roupa? A minha roupa é de um grande parceiro do Provopar Estadual Que é a Iodice Brasil Uma empresa paranaense, lá de Cianote Que tem sempre ajudado o Provopar Doado roupas pra que a gente possa fazer bazar E reverter para a compra de brinquedos Para a compra de cestas básicas Remédios Pra ajudar toda essa população que tanto precisa Lembrando que o Provopar é uma ONG Que precisa da sua doação Nós precisamos de empresas parceiras Precisamos de você Que se importa e que sofre com as famílias Que passam frio Que passam fome Que precisam de um medicamento Então, você venha fazer parte do Provopar Porque você pode ainda não saber Mas você já é um Provopar Estadual É isso aí Quem são os patrocinadores? Olha, nós estamos com bastante patrocinadores Que ótimo Vamos começar falando Por quem está passando aí Levando, replicando essa festa linda Que é a Central TV A Central TV 525 da NET na Sky Exatamente Vai para todo o Brasil Vai pela Pela 59 59 525 da NET Vai entrar agora pela Sky Todo o Brasil 59 milhões de parabólicas Toda a América Latina Estamos passando pela ONG TV Web também Pelo YouTube Facebook Instagram Então É isso aí, gente Não tem como não ver a gente O Instagram do O Rosa Oficial O Facebook do Rosa No YouTube Estamos aí Esperando a sua doação E venham participar conosco Dessa linda festa Aqui na Belos Car Do nosso amigo Silvã E o do Rodrigo Belos Car, né? Silvã O Poço Juninho Do Reinaldo Isso Lá de Santa Catarina Olha só, gente Lá de Santa Catarina O pessoal nos ajudando A fazer essa linda festa solidária Que bacana, né? Para você ver que a solidariedade Ela não tem barreiras, né? Ela estende Ela vai além das fronteiras do Paraná Vai além das fronteiras do Brasil E o Provopar está aberto Para receber doações Pelo Pix Que está aí na sua telinha Pode ser de todos os cantos do Brasil Você que está assistindo Que sofre Que quer ajudar uma família Que precisa Faz um Pix Não importa o valor O importante é você participar dessa festa E levar a solidariedade Exatamente Quem mais? Casas Curitiba Do Pedrão Do Pedrão Clube da Carne Clube da Carne Clube da Carne Clube da Carne do Gerson Style Barber Style Barber Do Fábio da Jussi Isso Essa é sua amiga agora Love My Box Da minha amiga Promachine Promachine E o Instituto Alexandre Tevez Eu nem posso falar Por que meu amigo Está tão lindo assim Não, você está lindo Não, o Gilberto e a Mila Não vão ficar chateados Mas você está bonito Olha que chique Então vou desfilar Espera aí Faz um Vamos lá Pantera cor de rosa Olha Ai meu Deus Está lindo Piu, piu Ai que chique Mila Segura a onda aí Porque o homem está fazendo sucesso Não, está nada Eu não levaria mais para o Alexandre Teles Não Não, está bom já Já está bom Mais que isso A minha amiga vai começar Não, a minha amiga vai começar a sofrer daí Não, o que é isso? Você vai dar muito trabalho Tem que ficar um feio arrumado É isso? Um feio arrumado Aí, está vendo? Ei, eu não dou essa chance não para o Gilberto De ficar se arrumando toda hora O Gilberto é um galã Ela é casada com o Gilberto Galã De Curitiba Coronel do Corpo de Bombeiro É o meu bombeiro Olha só, seu bombeiro Manda um abraço para todos os bombeiros Que sempre estão aí Você fugiu Eu ia falar A população Você correu, né? Mas deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos Que estão todos os dias nas ruas Nos salvando Cuidando da gente Muito obrigada a todos vocês A Polícia Militar O Corpo de Bombeiros Que sempre estão defendendo a população paranaense É isso aí Tem mais alguém? Tem A gráfica W O Emerson Inclusive o Emerson Para estar aqui hoje Ele é empresário do Igor Ferraz Que estão lá em São Paulo Gravando o DVD Obrigado, Emerson A Master Audio A Master Audio Do Fernando Que trouxe as águas para a gente Isso A Gestalto Brasil A Gestalto Brasil do Felipe Também apoiando a gente A Mr. Cook Vamos lá Vamos ver Duda, vem cá Deixa eu ver se você é tão bonita Do lado das panelas aqui também Vem cá A Duda que está vestindo hoje uma roupa da Iodice Brasil também Olha que linda que ela está Olha, vem cá Como minha garota propaganda aqui Vem cá, Duda Vamos ver Você vai fazer propaganda Você sabe que a Mr. Cook Antes de falar da Mr. Cook Tem uma pessoa aqui, peraí Antes de falar da Mr. Cook Órticas Novo Mundo Lá de João Molevar Minas Gerais também apoiando Ele que faz os meus óculos, sabia? Olha a solidariedade Ultrapassando as barreiras E a Mr. Cook Vem cá, Duda Fica do lado aqui Olha só Que linda, olha só Panelas em todo o Brasil, certo? Depois a Duda vai fazer um comercial das panelas Eu tenho já o comercial A gente vai rodar já Mas a Duda também vai rodar Olha a Duda Olha a Duda Garota propaganda na Mr. Cook Da Iodice Brasil para a Mr. Cook Exatamente Olha, frigideiras Gente, panelas da Mr. Cook São fantásticas Sabe? Olha, preço bom Está em todos os supermercados do Brasil Corra lá, Mr. Cook Ó, a escolha do chefe E eu tive o prazer De ser garota propaganda Também na Mr. Cook Sabia disso? Que show Quer ver? Roda aí Roda pro povo É a Josefine Renata Dá uma olhada no que ela vai falar Oi, gente Eu estou aqui de novo Para falar dessas lindíssimas panelas da Mr. Cook Olha as vermelhíssimas Fazendo o maior sucesso Imagine essas panelas todas na sua cozinha Você arrasar, né? E arrasar Olha, são tão lindas e brilhantes Nossa, dá até para ver Ó, gente Eu preciso do dentista Ai, peraí É isso aí, gente Panelas Mr. Cook Está esperando o quê? E você sabe que Você estava comentando Que o Brasil todo Tem muitas famílias Precisando, inclusive De panelas Verdade Nós já chegamos em comunidades Onde quatro, cinco casas Tinha uma única panela Então uma pessoa fazia almoço Lavava a panela rapidinho Passava para outra família Então, às vezes, você tem em casa Uma panela Você tem aquele jogo de prato Você tem aquele lençol Você tem aquele guarda-roupa Aquele colchão Que você quer trocar Tudo que saiu de moda para você É a última moda para quem tem frio E para quem precisa Você sabe É até uma dica para o pessoal de casa O jogo de panela já está velho Já está cansado Já não aguenta nem o arear Mas está tão fininho De tanto arear Que está tão... Doa Que tem gente que mesmo assim precisa Você vai lá e compra as panelas Mr. Cook E doa a que você tem em casa Está bom? Agora eu vou pedir ajuda para a Duda novamente Porque na última live Rendeu tanto comentário com esse parceiro Verdade Acharam até que eu estava grávida Eu quero que a Duda traga Um sapatinho Umas doações que veio A Duda veio toda Lá de Santo Antônio da Plata É que nós estamos no Outubro Rosa A live do Rosa Outubro Rosa Lembrando vocês Que não realizaram seus exames ainda As mulheres Que realizem Façam seu exame E se cuidem Lembrando que também Câncer de mama É uma doença que também Pode ocorrer em homens Então se cuidem Façam seus exames regularmente E vamos nos cuidar E nos amar mais Agora Duda Mostra aí Duda Olha que lindo Você mostrou o sapatinho anterior E todo mundo achou que você estava grávida Achado Eu até falei para o Cristiano lá Falei Cristiano Rendeu muito comercial Porque todo mundo Me mandando presente Mas olha gente Pode mandar presente lá para o Provopar Que a gente doa para as crianças Que precisam Está chegando aí Na verdade Baby Duke Baby Duke Do nosso amigo Cristiano Lá de São Tantônio da Platina Olha mais uma vez Mais uma vez Parceiros de todos os cantos Não só de Curitiba Não só do Paraná Trazendo a solidariedade E estendendo a mão para quem precisa Para ajudar é muito fácil Exatamente Basta entrar no Pix do Provopar Basta procurar o Provopar estadual E fazer a sua doação Eu posso doar uma cesta básica? Pode doar Eu posso doar uma roupa? Um colchão? Eu posso usar um chocolate Agora para atender o dia das crianças? Um brinquedo? Tudo é bem-vindo É isso aí Provopar na área Gente Vamos se conscientizar E vamos ajudar É isso aí, Rota Tá certo? Obrigada Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto Não, daqui a pouco eu volto É isso aí, gente A live do Bem Diretamente de Curitiba Agradecer todo mundo Que tem ajudado Os patrocinadores Todos Mais uma vez eu reforço Nós estamos em Curitiba Precisamos de você também de Curitiba Para ajudar Tá bom? Vamos fazer a diferença Não é verdade? Agora eu vou receber uma gata aqui Meu Deus do céu Ai, Jesus amado Duro que ela traz o marido É um saco, viu? A gente chama para cantar Ela traz o marido Vívula Venha Duro que não dá Porque o marido É o dono do local E agradecer o Silvã Da Belo Oscar Vinha linda Tá linda? Vão Parabéns Ontem que você estava gravando Ontem, né? O seu trabalho Pois é Ontem a gente estava em São Paulo Olha que chique No estúdio de quem? Ontem nós estávamos No estúdio do Raiz Ferrari Olha só E olha Vem coisa nova Vem coisa nova Trabalho lindo Que a Vívula está fazendo Tá? É, o Zé está dando uma Eu só estou olhando Ainda estou olhando Estou ajudando a escolher Estou ajudando a escolher Estou ajudando a escolher É muito complicado Gente, fazer live É muito caro Fazer essa brincadeira Entendeu? E por isso que a gente Pede tanto Para vocês ajudarem Né? De uma certa forma Nós estamos aqui cantando Dando trabalho Para quem não está trabalhando Não é verdade? É verdade E então Silvanda, Belo Oscar Você Parabéns Por toda essa iniciativa Tá bom, meu querido? Agora chega de enrolação Viva lá O palco é seu Cante e encante Beijo Tchau 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 Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo, mas não Teu desejo, mas profundo o teu querer Tua fome de prazer, sem disfarçar Sou fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu cheiro a pena gritar de dor Ao te ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, teu inferno, a tua calma Eu sou o teu amor, sou o teu amor Sou o teu amor, minha pequena És minha amada Eu sou o teu amor, sou o teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a pena gritar de dor A se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu errei, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu amor, eu sou o teu amor Sou o teu amor, sou o teu amor Sou o teu amor, minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou o teu poder, sou tua vida Sou meu eu em você Eu sou o teu amor, minha pequena Eu sou o teu amor, minha pequena e Primavera. Eu tô de rosa. Nós somos de Primavera e Outubro Rosa. É, tá tudo colorido, né? Tudo colorido. Tô combinando, né? Aproveita, fala o pessoal de casa sobre Outubro Rosa, sobre doar, nesse momento, é o Pix do Provopar. Isso mesmo, gente. Vamos colaborar com o Provopar. Mulheres, se toquem. É muito importante pra que a gente faça essa propaganda no mês de Outubro. Não só no mês de Outubro, né? Durante o ano todo, as mulheres têm que aprender que é muito importante essa... O câncer de mama ele é bem perigoso. Então, a gente tem que aproveitar esse Outubro Rosa pra dar uma ênfase nisso. Exatamente. Mas a gente tem que se cuidar o ano todo. E com certeza, né? Então, vamos aproveitar e cantar nós dois? Vamos. A gente não ensaiou. Não. Vai ser tudo de bate e pronto? Ah, vai ser, né? Então, vamos lá. Você vai cantar, eu vou só... Não, não. Você tirou ela, pelo amor de Deus. Tirou a música. Então, vamos lá. Solta ela. Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Sou fã da vida Amigo 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 Bate esse sorriso só pra mim Que te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor Que o meu amor Foi feito pra você Quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma Pra dizer Sou fã do teu jeito Sou fã da tua roupa Sou fã Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã da sua boca Sou fã do teu coração Sou fã da sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã da vida Você sempre está aqui com a gente Vai estar sempre também Um beijo, um beijo Pelo carinho que você sempre tem Pelo Silvan E eu desejo pra você todo sucesso no mundo Tenho certeza que é uma estrada toda pra trabalhar Não é fácil essa vida de artista Mas a gente faz o que a gente gosta, não é verdade? Sim Obrigado, Vila Obrigada, sucesso sempre Gente, continuem aqui nos prestigiando Obrigada pela audiência Você não vai embora, né? Não, vou ficar por aqui Daqui a pouco a gente conversa Então tá bom Beijo, beijo É isso aí, gente, olha A live continua pra todo o Brasil Direto da Central TV Onyx TV Web Toda América Latina Nós estamos pra tudo lado Até na Argentina, gente, sabia? Tá chico o negócio aqui, né? Olá Olha isso, então aproveite Você que está do outro lado Vamos doar, gente Olha, tá o Pix ali, tá? Tá na cara Tá na cara do Gol ali, ó Vamos doar um pouquinho que seja Um pouquinho pode fazer a diferença Entendeu? Então a gente precisa de vocês Ok? Agora eu vou chamar essa dupla Olha, essa dupla Eu sou apaixonado por eles Sem dizer que o João Ou vai ser Jão Ô, meu amigo Jão Jão Chinelão Vai mudar pra Jão e Maria Que delícia Jão e Maria Eu, Jão e Maria Ah, é você a Maria? No caso sim Porque eu que sou mandado, né, querida? Você sabe como é que é, né? A gente tenta fazer o negócio Mas não adianta Quem manda é a mulher, né? Entendi Você sabe como é que é Que coisa, né? Eu não sabia Ô, mas que delícia estar aqui hoje, hein? Eu tenho que agradecer Por falar nisso, a que manda em você não veio hoje, não? Que delícia A que manda em você não veio hoje, não? Veio, ela tá ali Ah, lá, tô vendo ali Ah, rotinha Agora eu vi Ela veio com uma bota pra matar cobra Sim Hoje ela veio Tá com a espingarda ali A brava que nossa A brava Jogar o seu nome em você daqui a pouco Gente, ó Jão e Maria O Léo Eu falo, o Léo Camaro Grande compositor também Produtor musical E que tá ajudando muito Sempre tem ajudado nas lives do Rosa Da Provopar Então eu tenho satisfação Mas, gente, vocês aí de casa Dá uma olhada O talento desses dois Obrigado pela força de sempre Obrigado você sempre Obrigada você pela tua amizade Tua parceria Porque você sabe que se não for A correria é tão grande, né? Que a gente vê a batalha Que você faz toda, né? Não é brincadeira Então a gente agradece mesmo de coração Por tudo isso aqui que tá acontecendo Por toda a equipe Toda a estrutura Nossa, né? Nossa, a Milena, Deus o livre Uma correria que, nossa senhora A gente fica vendo Não é brincadeira não A banda toda, né? Sim, o Beison O empenho O empenho Eu esqueço o nome dele Não, esse é o Bacon É o Bacon Com o Bacon É o Bacon É o Bacon Vou apresentar a banda, o Bacon O Ivan O Ivan O Tony O Tony que é o atrasado É, o Tony é o atrasado É, o Tony é o atrasado Na causa que ele tem muitos negócios Ele tem negócios É um cara aí Muitas coisas Muitas bolsas de negócios O Tato, né? Também o pessoal que tá do outro lado São cinegrafistas Todo mundo trabalhando aqui O Johnny ali no som Obrigado pela força de todos Mas vamos parar de falar É com vocês Simbora Jô Maria Vamos lá Um beijo pra todo mundo de casa Que tá assistindo Prestigiando a gente Beijo Essa é a música do povo brasileiro Segura povo brasileiro Segura Brasil Vocês que fazem parte desta massa E passa dos projetos do futuro É lutando ter que caminhar E dar muito mais do que receber Segura Maria E ter que demonstrar tua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa emprenagem Já sente a fé urgente Segura Brasil E ô vida de gado Ovo marcado E ovo feliz E ô vida de gado E ovo marcado E ovo feliz Nominho Aça fora Afora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis Ovo vem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única relice que chegou Demoram-se na beira das estradas E passam-se na beira das estradas E passam a contar o que sobrou Segura Brasil E ô vida de gado Ovo marcado E ovo feliz E ô vida de gado Ovo marcado E ovo feliz Ovo feliz Conil Agora O povo Falte da ignorância Apesar De viver Tão perto dela E sonho Com melhores tempos e do sul Contemplam esta vida numa cela Esperam nova possibilidade E virem que esse mundo se acaba A arca de Noé e o dia de Chiquel Não voam nem se podem pro voar Não voam nem se podem pro voar Não voam nem se podem pro voar E o fita de gato Fogo marcado, ei Fogo feliz Segura, Brasil! E o fita de gato Jovem Maria Fogo marcado, ei Fogo feliz Mais um refrão, mais um refrão E o fita de gato Fogo marcado, ei Fogo feliz Mais um refrão, mais um refrão E o fita de gato Fogo marcado, ei Fogo feliz Fogo marcado, ei Fogo marcado, ei Fogo marcado, ei Fogo marcado, ei Perda, perda ала tudo Tudo O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você pisou no cabo Não, não, eu sem querer, gente, eu tava passando aqui, eu falei, pra que que serve isso aqui? Fido, mamãe. Eu puxei. Você puxou o cabo, eu vivo, você é foda. Não, eu puxei porque eu queria saber o que acontecia. Mas se pega na saída, você vai ver. Tira, então. Simão! Vá, vá! Chegou a hora! A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar O ar solar É o amor que me sanguei Vou sair de mim É ver como o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Segue-se em manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Segura a toninha Vai lá, toninha Vai! Eu vou me preparar Num banho de mar Pronto pra ser todo seu Vou sair de mais Quero estar em paz Entre nós Só segue-se em Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Segue-se em manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a lama Quem eu amo vem me ver Ai, papai Ai, papai É só recordar Que a luz da lua vem do sol Ai, papai Eu só quero recordar Que a luz da lua vem do sol 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 Eu só quero recordar Que a luz da lua vem do sol Eu só quero recordar Que a luz da lua vem do sol Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a lama Que eu amo, vem me ver Me senti dentro da novela agora, Mulher de Areia Nossa, muito bom, muito bom, gente Carlize, vem a mulher Não sei, sabe, é engraçado, né? Quando trata de televisão, mulher se produz, tudo, né? Olha só Você não estava de saia, Mulher? Quando está em casa parece boia fria, né? Estava de saia Quando está em casa parece boia fria Oi, oi Você estava de saia e agora de calça? Claro, a gente tem que mostrar as roupas da Iodice Brasil Ah, entendi E quando a gente está em casa, a gente não precisa estar com Iodice Brasil Aí está com o pijama da Iodice Brasil Eu não sei você, Carlize, mas eu passo de roupão o dia inteiro O dia inteiro de roupão Oh, coisa boa Eu, quando o Gilberto está em casa, eu passo sem roupão Ah, tá Sem roupão? Sem roupão Aí é melhor, né? No caso do calor, assim, é bom, Bê Eu fico Como que pode o negócio desse? No calor da onde? Curitiba? Eu fico com as roupas da Iodice Brasil em casa também Quais são os recados de hoje? Bom, nós temos uma novidade, né? Diga O Rosa andou aprontando por esses dias em São Paulo Conta pra gente, o que você andou fazendo? Na verdade, eu fui gravar o DVD do trio Olha, que show! Parabéns, meu amigo Quer dar uma olhadinha? O DVD que vai sair pela New Music, ST Music e Warner Music Digital É isso aí, o Rosa vai ficar mais famoso ainda Só um pedacinho, só pro pessoal de casa ver Olha aí Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você E até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá Que show Zé Muito sucesso nesse seu novo projeto Um projeto lindo Que já está tomando grandes proporções Sem dúvida Já fomos convidados para cantar na Inglaterra Portugal Lindo Ó meu manager está aqui Lindomar Souza está aqui Está ali cuidando do que o pessoal está falando Qual lugar mais que a gente vai? Espanha? Bélgica também? Bélgica Esse trio que foi desprezível E o Talibã? Você não vai não para o Talibã? Não vai? Não eu queria ir Por que cara? O que está acontecendo? É porque lá eu tenho que cantar de marca Não, para aí O Zé ainda tem que ir lá no projeto Nova Terra Um projeto que o Provopar é mantenedor E que atende mais de 300 crianças E estão assistindo agora a live do Rosa A live do Bem E são crianças que precisam do nosso carinho Do nosso cuidado Então o Zé antes de ir para o Talibã O Zé vai para a Bélgica Vai para a Inglaterra Portugal Vai para o projeto Nova Terra Vamos andar nesse estado do Paraná inteiro Amém Levando alegria Levando a esperança para toda criançada Porque você merece Zé Porque quando a gente ajuda alguém A graça primeiro passa pela gente Então passo as suas palavras a minha Porque eu sei o quanto você é uma lutadora Uma mulher que é de garra Que sai assim Gente, ela viaja o estado do Paraná inteiro Para ajudar as comunidades As pessoas mais carentes Juntamente com a Provopar A Carlyse é uma pessoa ímpar Ímpar Então eu desejo O que você deseja para mim Eu desejo triplo para você E você pode contar Essa amizade é eterna E quando a gente ajuda as pessoas Deus manda anjos parceiros para nos ajudar Está aqui toda essa banda maravilhosa Não puxa muito o saco deles não Não, mas tem que puxar sim Tem que agradecê-los Por todo o carinho Com as nossas crianças Com as nossas famílias Agradecer a Central TV A Beloscar O Poço Juninho Casas Curitiba Clube da Carne Love My Box Promachina E Instituto Alexandre Teles Estadio e Barba também Estadio e Barba também É isso aí gente Muito obrigada O Pix do Provopar Continua aí na sua telinha Vamos ajudar Vamos levar esperança As nossas crianças Está aí o Projeto Nova Terra Acompanhando A nossa live Com muita esperança De que agora No próximo dia da criança Vão receber Muitas doações Vindas dessa live Então contamos com a sua doação Amém É isso aí É isso aí Sucesso Vamos mais de João e Maria Ah você me leva junto Para a Inglaterra Para a Bélgica Para Portugal Você já foi para a Misterdã? Ainda não Vai João Vai Maria Simbora Vem amor Que a hora é essa Vê se entende A minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco Eu tô molhado Vem Deixa as contas E no fim das contas O que interessa pra nós É fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Pra ser amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até É vermelho Tá ficando tarde No meu edredom Logo o sono bate Vem Deixa as contas Que no fim das contas O que interessa pra nós É fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Beleza! Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Lavado no peito a sombra de um dragão Eu tinha um sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Prepara a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem te buscar Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem te buscar Saudades vem, vem, vem te buscar O Léo Esse gritinho saiu fora Saiu fora esse gritinho Que música é ela? A gente tem que segurar o rabo Não, mas é que não é mal, é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo É? É Será? A gente segura o rabo pra fazer o agudo, né? Tem que tomar cuidado, né? Não aconteceu alguma coisa, né? Não acontece aqui, não Gente, olha, eu vou cantar depois Eu vou cantar mais uma Depois eu vou trazer uma banda de Curitiba Pra cantar com a gente Que não é mais Os Galdinos Não é, mudou Agora é Rock do Bar É isso? É, lá, mudaram hoje Olha que chega na nossa live Mudaram de nome Brincadeira, hein, bicho Emporgaram, emporgaram, né? Aí sim Então agora eu convido todos Os Galdinos Todo mundo pra levantar aí de casa Vamos cantar comigo Vamos lá, Lulu Santos Cacatocha Ei! Tira o pé no chão! Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou soltar de vítima Da circunstância Eu tô drogado na vida Eu tô curando a ferida As vezes eu me sinto Uma mole pulida Ei! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive junto E a gente se dá bem Enquanto vamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh 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 oh… Oh ooo oh 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 oooh Oh 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 ooh Oh oooh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Segura aí, tatu! Música do novo gosta O meu peito tá excitado aqui Verdade, é normal Quase do tatu, né? Não, gente, vamos falar a verdade É bom demais essa música, né? Parece que ela joga a gente pra cima, sabe? Você sabia que eu Eu cantava essa música muito tempo Antes de ser Rosa e Rosinha Eu cantava em banda de baile E eu cantava na Free Band Uma banda do interior do estado de São Paulo E Lulu Santos era minha Era predileto a minha Pra cantar as músicas do Lulu É, tá certo? Tô emocionado Gente, era demais Então, parece que a gente revive, né? Um pouco daquela coisa do passado É bom demais isso, né? Gente, vou trazer aqui O ex-Galdino 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 O ex-Galdino 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 Então, assim, a gente fez uma homenagem Ao meu sogro que chamava-se Galdino E por isso ficou uma linda Só que Galdino soa gauchesco, né? Ah, então vocês quiserem deixar uma mais moderna no negócio Aí a gente teve a honra de estar aqui hoje E mudar hoje o nome da banda E esse camarada aqui Até depois vou te apresentar o Silvan Você tem uma oficina que mexe com customização, não é? É, a gente hoje tem a garagem Curitiba Que faz lataria, pintura A gente faz projetos, né? Então, tanto carro como moto, né? Então, é um serviço bem bacana que a gente está fazendo hoje É, eu já vi o trabalho que você tem feito Que, meu Deus do céu, gente Bate de muitas outras customizações até americanas Eu vi o caminhão que você fez pra Jundiaí, não foi? Foi A gente fez um Peterbill de 1985 Hoje está em São Paulo Na verdade, é um caminhão É uma série especial, né? É um caminhão muito bonito E a gente fez o projeto da pintura E ele foi terminado em São Paulo Mas a gente começou tudo aqui, né? Olha aí, tá vendo? Vou te apresentar o Silvan Pra amarrar uns negócios juntos, viu? Inclusive, eu tô sabendo que você vai arrumar Um corolinha, velho, né? É, a gente tá pensando nisso, né? Vamos lá Então, tá bom, gente? Olha aí, tá pronto? Você consegue chegar aqui? Consegue chegar aqui? Ou... Consegue? A voz dele tá funcionando, Johnny? Vê se tá funcionando... Tá bom essa altura pra você? Fica à vontade Eu... Fica aí, aí Eu fico atrapalhando, gente, né? Então, agora é rock de bar Rock de bar Ah, é... Eles estavam nervosos Mas vocês tocam pra caramba Faz maior sucesso aqui em Curitiba Tão com frescura Com vocês... Rock de bar Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado pelo convite Obrigado a vocês gente Obrigado a vocês Olha Fiquei muito feliz Gosto muito Do Julio Meu parceiraço Um cara que me socorreu Quantas vezes No momento que eu precisei Ele tava lá solidário E quando ele falou Que vocês vão Vocês vão estar onde Fazendo A casa que vocês vão fazer Agora essa semana O próximo vai ser Dia 29 né Julio Depósito Soap Bar Soap and Beer Olha aí, o pessoal de Curitiba Vai ser um prazer Quem sabe eu vou estar lá também, tá bom? Só tenho a agradecer de fundo do coração Sei que é pouquinho, mas É feito com muito amor Obrigado, Rosa, obrigado, inclusive, pela iniciativa Da tua life Life do Bem Você é uma pessoa maravilhosa Fazendo um trabalho muito lindo Obrigado pelo convite Vai ter outros, vai ter outros Aproveita, faz que nem o Raul Gil Tem um banquinho, quando a gente sai A gente leva o banquinho, você leva o microfone João e Maria Estão preparados? Por que vocês não estão prontos? Oi, oi E cadê a... Você vê, acabam deixando eu na mão Então, antes, enquanto eles estão se aprontando Eu vou chamar a Judite aqui Judite, vem aqui Juliana Guibur, vem cá Juliana Guibur é a Judite da família Zoreia Infelizmente, a Juliana teve um problema Ela não pôde vir, ela ia cantar com a gente Não, gente, faz um sonzinho só pra ela Estamos sem... Entra de novo, não, entrou de qualquer jeito Entra por aqui, ó Você entra por aqui, assim, quando eu chamar você Mas entra rebolando Que nem a Judite Que nem a Judite, tá bom? Olha lá A Judite, antes de... Tá falando que a Juliana Ela é a Juliana Guibur, tem a Juliana A Juliana Olis e tem a Anice A Juliana Olis que ia cantar com a gente Teve um problema, não pôde vir De última hora E infelizmente ia ficar muito feliz de estar todo mundo aqui E a Anice aproveitando Que a Juliana não ia vir Ela resolveu não vir Porque ela mora em Palhoça Tem uma rede de supermercado lá E acabou deixando a gente Mas, com certeza, são grandes parceiras Que fazem parte da Família Zoreia Que eu vou chamar agora com vocês Juliana Guibur, a Judite Uma trilhazinha, vai gente Volta, eles não fizeram a trilha Volta Alô Faz a trilha Faz a pantera aí Aí, atenção Vem Juliana Guibur Aparecendo uma cegonha Uau Os peitos chegam primeiro, viu? É que nem eu Meu nariz chega primeiro nos lugares Você chega o peito Olha que gata, gente Dá um close nela Olha Tô podendo Oi, gente Gente, é muito engraçado Você tá nervosa, Ju? Não O que é a Família Zoreia pra você? A Família Zoreia é minha segunda família Você caiu de paraquedas Mel, você quer vir aqui ou não? Mel, você quer vir aqui ou não? Tá com vergonha? A Mel Tem a Mel, a vizinha faladeira Tem a Carolzinha Sabe as pessoas que são A Cida As pessoas do TikTok Que tem compartilhado meus vídeos Me ajudado muito Carol, um beijo Um beijo, minha linda Você é parceiraça A Mel, minha moderadora Carol, minha moderadora Todas fantásticas E são vocês que estão fazendo sucesso Da Família Zoreia Dentro do TikTok Com mais de 25 milhões De visualizações nos nossos vídeos Um beijo E muito obrigado Então, pra você de casa Que ainda não acessou O Arroba ou Rosa Oficial Do TikTok Ou Família Zoreia Arroba Família Zoreia Do TikTok Dá uma olhada aí Roda Família Zoreia Ô Zé Oi Margarida Pois é, hoje faz 50 anos Que a gente se casou 50 anos já 50 anos Você quer que eu mande matar um boi Um cabrito Ou um porco Pra gente comemorar Não, não, não Margarida Não faz isso não Mas por que Zé? Porque os bichinhos Não tem culpa De a gente ter feito essa cagada Ai Zé Ô Jerôncio Você sabia que eu e a Margarida Nós fomos felizes por 20 anos? Nossa Zé É sério, homem? Sério 20 anos? Mas e depois o que aconteceu? Aí nós casemos, né? Oi Tio Oi Judite Tudo bem? Tudo bom Ai eu tô com tanta vontade De sair hoje Beber, beijar na boca Ah é? Beijar na boca? É Você tá muito ocupado hoje? Ocupado? Não, não Pra você eu tô disponível O tempo todo Ai então tá bom Fica com meu cachorro Que eu tô muito atrasada Cachorro é Ai Cachorro Qual é o nome dele? Mas o que é essa cara Margarida? Ah Eu tô é muito brava com você Zé E agora? Brava por quê? Faz 20 anos que nós tá casado E você nunca comprou nada Ah Mas também você nunca falou Que tava vendendo alguma coisa pra mim? Ah Zé Ah mulher É Margarida Hoje a pescaria foi boa É Credo, e o que aconteceu com a caralhinha? Nada não Isso é nada não Fala caralhinha O que aconteceu com você menino? Ai mãe Foi um moribondo E esse moribondo picou a você? Não mãe Nem deu tempo O meu pai matou ele com o remo É Zé Meu pai deu o herói Eu já adorava Vou cuidar do seu olho Margarida Você promete pra mim Que quando eu morrer Você enterra eu de aliança? Ah é Para falar bober Você não vai morrer não Não Um dia eu vou morrer Mas você tem que prometer Que vai me enterrar de aliança Mas por que de aliança Zé? Porque quando eu chegar no céu Eu quero lembrar Que eu já estive no inferno Ah Zé É É verdade Gerúcio Ah Zé Que que é isso Onde tá tudo tropecado Nada não Nada não E essa cara preta? Ah Zé Deve ser pro cara De essa pulseira aqui Ah é? Que pulseira é essa aí? Ah Gerarda que me deu E que Ela serve pra que? É Ela me dá um choque Toda vez que eu tenho vontade de beber Sai de perto Sai de perto Você dança assim comigo? Ai Judite Judite ajuda o tio Judite Olha o Que forte O largato tá subindo na minha perna Ele entrou com o dentro da calça minha Ai mas o lagarto não morre Mas come o ovo né Margarida É Posso Eita Zé Você tá com as vacas bonitas hein É Mas dão bastante leite As vacas ou não? As pretas ou as maiadas? As pretas As pretas dão bastante leite E as maiadas? As maiadas também Mas tá tudo vacinada já Não tá não? As pretas ou as maiadas? As pretas As pretas estão tudo Tudo certinho E as maiadas? As maiadas? As maiadas também Mas Zé São importadas ou não? As pretas ou as maiadas? As pretas As pretas são tudo importadas E as maiadas? As maiadas também Ô Zé Tudo que eu pergunto pra você Você fala As pretas ou as maiadas Porque não fala tudo junto? É porque as pretas são minha E as maiadas? Eu também Ah Zé Você é um tonto Olha aí Família Zoreia Gente No Tik Tok Tá fazendo sucesso Nas redes sociais Se você ainda não segue Olha lá Arroba Família Zoreia Sigam Tem também o canal No Youtube Certo Ju? Youtube Tik Tok Facebook Grupos de WhatsApp Vamos fazer um quadro aqui? Vamos Então eu vou fazer o Zé Vai, vai Eu tô aqui sozinho Você vai chegar Eu tô aqui sozinho Não, deixa fechada de mim Aí, olha Eu tô sozinho Chega Judite Vai lá Ô Judite Que foi tio? Quando você tiver meia véia Você dá pra mim? Meia véia? Ai doce Sim Tá bom Ju Obrigado por você fazer parte Da Família Zoreia A gente tá muito feliz Com tudo O que foi? Ah, você quer que O que? Ah, tem um Ah, mostrar o negócio da vaca É pra mostrar o negócio da vaca Dá uma olhada então Solta da vaca dela aí Vai, solta aí Ô mãe Fala, carinha Cadê a Judite? Eu vou saber Você é tua prima Ô Zé Você viu minha sobrinha Judite? Eu vi Aonde? Olha ela aí chegando Eita Ai, que balde pesado Eu tava na fazenda Aprendendo as coisas aqui E o que que tem no balde? Leite Olha a cara do tio Que cara é essa, pai? Ai, ele tá impressionado Porque ele acha que as moças da cidade Não sabem tirar leite da vaca Que vaca Judite? Tá bom aquela ali Aquela lá é touro Jura, Zé Você tirou tudo isso do touro, Judite? Que carinha Você costuma tirar leite de touro? Não Foi raridade Nem do namorado? Não Ju, obrigado meu anjo Viu? Fica aí, não vai embora, tá? Porque depois tem o after Ela falou O que que nós vamos fazer depois? O Vívola 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 Vem cá Pega o microfone pra Vívola Pra mim Vamos cantar uma moda aqui Essa todo mundo vai cantar com a gente João e Maria Entendeu? Eu vou fazer segunda Vocês fazem primeira, tá bom? Tá? Tá saindo Tá? Aí aquele lá, peraí Esse é o seu Vamos trocar o microfone O bonde ao vivo é isso, né? Live Live eu acho assim A gente faz a live Pra gente se divertir E ajudar Né? É isso mesmo Se divertir e ajudar E a gente não tem esse compromisso Como um show profissional A gente tanto que a gente desafina A gente erra Entendeu? E isso faz parte Isso torna a live viva Autêntica Autêntica Não é verdade? Fala a palavra certa Vamos cantar aquela música Que todo mundo conhece Todo mundo Evidências Roda aí, meu amigo A gente não tem esse compromisso A gente não tem esse compromisso Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero E eu tenho medo de matar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso acreditar no que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu tenho medo de você Mas depois me entrego Chora coração Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou Louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Diz pra tantas evidências Mas pra ter me persigindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entendo a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Rodarrendo as aparências Desfazando as evidências Mas pra ter me persigindo Eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Porque eu quero mais de você Eu te quero mais de tudo Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Página de amigo Página de amigos É dó maior Hoje você tá cornudo Você tá uma explosão Por isso você vai pro Talibã A minha mulher tá conversando Com o Coronel E com o Silvã E eu tô aqui cantando Eu acabei Tô com uma coceira aqui Não sei o que tá acontecendo Lascou-se, hein Vamos lá Dó Carlise, você é a próxima Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Vocês Todos pela janela Você pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda visse aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vivem Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo Um dia alguém que eu tanto amei Se ainda visse aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vivem Se o amor que morreu dentro dela Ainda vivem Ainda vivem De quem me adianta Não, não é Essa aqui Não sabe cantar Não sabe cantar Não atrapalha Oh, gruiva Gruiva Não adianta, gruiva De quem me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, palestinha No meu coração Lá no meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a vorada Começa a cantar Oh, gruiva Não adianta Mas a música não é assim De quem me adianta Cara, você deixa de cantar as coisas Esqueci amor O que eu posso fazer Está vendo O víbula Você viu Eu esqueci aqui Estou passando vergonha No Brasil Gente, que isso Vem aqui me socorrer Pelo amor de Deus Você sabe cantar Saudade de minha terra De verdade Não Eu Faz tempo que eu não canto Você acha que eu não sei É melhor não arriscar Então, senão eu não sei Passar vergonha de novo Gente, mas está um show Está lindo, hein Parabéns, víbula Parabéns, Joa e Maria Parabéns, Rosa A banda maravilhosa Que está um show De solidariedade Parabéns a todos vocês Que estão contribuindo E nós temos novidades Nós estamos aqui Com a conselheira Do Provopar Estadual Tatiana Lourezete Olha Que o Provopar Não é só assistencialismo, gente Provopar é promoção social E a Tati e o Jairo Conselheiros do Provopar Tem levado cursos De capacitação As nossas lideranças E associações Para que elas possam Desenvolver o melhor trabalho Nas suas comunidades Então, Tati, muito obrigada Vem aqui dar um oi Para a gente também, Tati Ela está envergonhada Está com vergonha E nós também estamos Com uma parceira Do Provopar aqui Andréia Perboni Olha Ela tem o Instagram Etiquetada Quem quiser aprender Andar na elegância Eu já me matriculei Viu, gente Vamos lá Vem cá, Andréia Vem dar um oi aqui Para a gente também Vem, Andréia Aproveita Vem aquela moça Que vai consertar meu carro Vai vir Para aí, calma aí Ela vai consertar meu carro Muita calma nessa hora Ela vai consertar meu carro Não sei Não sabe A moça que vai consertar seu carro É uma super parceira Do Provopar Tem divulgado as ações E ela também é Do supermercado Boni Grande parceira do Provopar Dá um oi aí para a gente Andréia Boa tarde a todos É isso aí É muito bom, né Andréia Andar junto Com o Provopar Estadual Levando a solidariedade E sempre colocando Supermercados A tua empresa À disposição Do povo paranense Muito obrigada, viu Obrigada a você Obrigado mesmo Pelo coração E Andréia Você que entende de moda Porque homem Eu já vi que não entende Peraí 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 Eu sei me vestir Não, não Ele está bem vestido, Andréia Dá uma Essa blusinha Eu acho que está errada Não é uma roupa Para sair à noite Deixa eu dar uma analisada Dá uma voltinha Não tem nada certo Arrasou Está errada Não é como é mentirosa Essa moça Obrigado Duda Agora vem cá Vem cá Entra aqui a Duda Com o novo look da Iotis Fica aqui, Andréia Você que Olha aí O novo look da Iotis Que está chegando nas lojas Inclusive Muito bacana Olha que bacana Olha O que você achou, Andréia? O que você fala desse look? Lindo, maravilhoso Quero um Isso aí Olha aí Vocês encontram Lindo Obrigada, Duda Essa aí Vocês encontram Obrigada, Andréia Obrigada pelo carinho Pela parceria com o Provopar E, gente Isso tudo é para mostrar Que os parceiros do Provopar Estadual Eles são bem ecléticos São Diversos Você pode ser um voluntário do Provopar Aplicando cursos Como é o caso do Jair e da Tati Através da Fundação Napoleão Rio Os cursos Mastermind Eu já fiz todos Gente, aconselho É uma filosofia de vida Maravilhoso Então, quem quiser se autoconhecer Fazer uma autoanálise Melhorar sua performance Entra lá Mastermind Curitiba E também tem a Andréia Perboni Supermercados Tem a Iodice Brasil Que você encontra em todas as lojas Que já estão aí Uma nova coleção maravilhosa E que também Sempre está doando looks Para o Provopar Estadual Para realizar bazares E também Sempre participando Dos projetos sociais Junto com o Provopar Ele não tem roupa de homem não A Iodice ainda não A gente já arruma um parceiro aí Mas olha Você que tem casa Tem aquela roupa Que saiu de moda Para você Mas que está em Boas condições Procure uma instituição Procure o Provopar Estadual E dois Tem muita gente Precisando de uma roupa Para ir trabalhar Para se agasalhar do frio E você pode estender E levar a solidariedade Em todos os cantos Muito obrigada E o Pix continua aí Para você colaborar Quais são os patrocinadores da vez? Gráfica HL Do Emerson WL Do Emerson Estou com um problema aqui Master Audio Master Audio A Gestalto Brasil Do Felipe Obrigado gente Óticas Novo Mundo Do Gustavo Lá de Minas Gerais Minas Gerais Mr. Cook Mr. Cook Vamos lá mais uma vez No Mr. Cook Vamos lá Zé, você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar Eu adoro cozinhar Quando eu estou em casa Eu procuro fazer a comida em casa Eu uso bem as panelas Isso aqui é uma cuscuzeira Sabia? Olha que legal Olha que legal Uma cuscuzeira Tem isso aqui Uma coisa que eu costumo dizer Que não se faz mais Pipoqueira A Mr. Cook Estava preocupada Olha aqui gente Não dá para me segurar Vou segurar desse jeito Você sabe que o Gilberto Só gosta de pipoca de panela Ele não gosta de pipoca de micro-ondas Então você roda aqui Porque é claro Essa pipoca fica gostosa E é barato Isso aqui não é caro não Está em todas as lojas do Brasil Trigiteira Leiteiro Mr. Cook Gente Eu não perdi a oportunidade Aproveite Doe as panelas velhas Com as panelas Mr. Cook Eu tenho certeza que você vai gostar Essa pipoqueira é o show de bola Você está fazendo eu lembrar Do nosso amigo Do Sérgio Reis Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa O que vocês estão falando mal de mim Você está falando mal de mim Sabe quem falou isso para mim? Coronel Vocês estão falando mal de mim aí no caso Eu estou ouvindo vocês falando mal de mim Não Não estou falando mal Vamos cantar uma moda Aquela assim bem bonita Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino Eu não quero mais cantar Eu estou meio cansado Vou pegar meu helicóptero E vou embora lá No meio do Pantaná Você sabe que o Sérgio Reis É meu padrinho de casamento Ele é uma grande pessoa Uma das pessoas mais fantásticas do meio artístico Imagina só Em 1997 A gente com a carreira Começando a decolar Na Warner Music A gente foi convidado por ele Juntamente com Paulo Trevisan Que foi um diretor da Globo Não está mais com a gente Meu eterno diretor Convidado para fazer parte do elenco Do programa Sérgio Reis do Tamanho do Brasil E ali foi feita a diferença na minha vida Como artista Na vida do Rosinha como artista Tudo que a gente conquistou Foi pela mão também do Sérgio Reis Também meu padrinho de casamento E que falo que gente Uma pessoa honesta Uma pessoa de um coração Que não é dele Foi muito criticado Num país que a gente Ultimamente a gente não pode opinar Infelizmente Mas o que importa É o legado que a gente deixa Para as pessoas E qual o legado que você vai deixar Qual o legado de solidariedade Exato Seja uma palavra amiga Seja uma doação Faça a diferença na vida De quem precisa Vamos continuar aí Com os nossos parceiros Vamos Baby Duke Que vem lá de São Antônio da Platina Um grande parceiro do Provopar Estadual Um grande parceiro do Rosa E tem aí levado muita solidariedade A todos os bebês do Paraná Você sabe Zé Que eu quando cheguei nesse mundo Uma das minhas As minhas primeiras roupas foram doadas Verdade Verdade Meus pais não tinham condições E quando eu cheguei Cheguei um pouquinho adiantada Eu tive que contar Com a solidariedade Dos amigos da minha família Então Não importa A situação que você está passando Você sempre pode contar Com a mão amiga Do Provopar Estadual E de todos os parceiros Não é vergonha precisar de alguém E quando você receber essa graça Passa para frente Olha, hoje eu estou aqui Ajudando o Provopar Estadual Junto com todos esses amigos incríveis Levando milhares e milhares de fraldas Doadas pelo Instituto Martinelli As roupas doadas pela Baby Duke Enxovazinhos para todas as mamães Em vulnerabilidade social Então Recebeu uma solidariedade? Passa para frente E o Pix está na tela, gente Vamos doar Vamos lá Que a live ainda não vai acabar Vai dar bastante música ainda É isso aí, obrigada Você Vai cantando, João e Maria Que eu vou conversar aqui Sabia que você veio melhor que eu Você veio de doação Eu e eu que vim vestindo cor de rosa Sabia disso? Vou te contar essa história aí Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar E você se esconde Minha paixão Sempre a voar Pensamento muito longe Eu me pergunto O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te deixo infeliz Você deve estar Com medo de lutar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o que eu fiz Eu vejo o sol Se afastando no horizonte Eu vejo o sol E se escondeu de mim Não sei porquê Um amor queda tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com helaria Com medo de Contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Sem medo Sem medo O medo De lutar E seu amor O fim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Poder mandar um abraço Paraná inteiro Estão assistindo Quero mandar um abração Para todos os radialistas Que estão acompanhando A live Muito obrigada Os nossos grandes Empresários Os nossos anjos Muito obrigada A gente Ah meu Deus do céu Vai dar uma dor nas costas Aqui rapaz Véio é foda Cantar essa música Não dá muito Deus liga A Maria é teimosa Eu falei para ela Não quero cantar essa música Ela falou Não Você vai cantar essa música Tá bom Fechou o microfone Vai falando Tá voltando Tá voltando Voltou É melhor dor nas costas Do que dor no rádio Ah Dor no rádio O cara está com dor no rádio É duro Você já teve dor no rádio? Ah não Como é que você sabe? Porque nem um radialista Falou para ele Vamos cantar? Vamos cantar Não é você agora Que canta? Só hoje Só hoje Vocês vão ajudar Claro que sim Claro que sim É esse é o tom? Faz de novo Essa sanfona O que é isso? Essa sanfona? Isso aí Na realidade é um negócio É um tambor Você viu? É bem louco Faz aí para você ver Quer ver? Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só Para te levar para casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis De beijar tua boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa linda Vai esquecer os teus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que te faça Sem ter alegria Em estavilo Hoje eu preciso tomar um café Ou ouvir você suspirar Suspirar aqui dizendo Que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença Vai te deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me leva Alegria Em estavilo Hoje eu preciso tomar um café Ou ouvir você Suspirar aqui dizendo Que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença Vai te deixar feliz Só hoje 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 eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só sua presença Vai te deixar feliz Só hoje João e Maria Cacatocha Cacatocha é poda, né? Não pode falar isso Esse palavrão Não falei palavrão Não pode falar isso Deixa eu me preparar aqui Já que vocês estão se preparando Vou pedir pra todo mundo Que está assistindo Seguir a nossa dupla, né? João e Maria Nas redes sociais Com certeza Vou falar assim É muito difícil de encontrar Vai ser João e Maria A reboladinha Assim, Maria Então, como que é? Arroba Arroba João e Maria São dois A no mar Frescurinha De numerologia É isso aí Oficial Então João e Maria Para vocês Por quantas vezes Me perdi por procurar você Inocente Me entreguei Achando que era amor Só com o tempo Descobri que a vida É bem mais simples Quantos foram nossos carnavais E o nosso amor carnal E o cenário do inferno Que a gente criou Paixão inexplicável Da paixão me diz O que restou O que restou Como esquecer Se nesse tempo enlouqueci Se foi por você Foi por amor Que me perdi São dois gestos simples Que se provam Verdadeiro amor Não quero um milhão de gozas Basta uma flor Que venha acompanhada com você Que venha acompanhada com você São dois gestos simples Que se provam Verdadeiro amor Não quero um milhão de gozas Basta uma flor Que venha acompanhada com você Que venha acompanhada com você Verdadeiro amor O que restou Quantos foram nossos carnavais E o nosso amor carnal E o cenário do inferno Que a gente criou Paixão inexplicável Da paixão me diz Que restou Como esquecer Se nesse tempo enlouqueci Se foi por você Foi por amor Que me perdi São dois gestos simples Que se provam Verdadeiro amor Não quero um milhão de gozas Basta uma flor Que venha acompanhada com você Que venha acompanhada com você Verdadeiro amor Meu amor Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Que o simples liga é só Me mudou Sou dos gestos simples Que se provam Verdadeiro amor Não quero um milhão de gozas Mas basta um amor Que venha acompanhada com você Que venha acompanhada com você Verdadeiro amor Que venha acompanhada com você Ainda há novil Não quero um milhão de gozas Essa é de corno, vamos cantar para todos os cornos do Brasil. De corno não, de corno não. Mas todo mundo se identifica. Quem que não é corno nessa vida? Essa canção oferecer para todos vocês aí que estão em presente, que é uma música muito bonita, a gente gosta muito dela, vamos lá. Segura Mato Grosso e Matias! Ela é como uma mariposa, voa sem destino, vai de boca em boca, maça e perigosa pra quem te provoca. Feito um rabo em sua ratoeira, Leva minha vida de qualquer maneira, Vou morrendo prisioneiro. Mariposa, traiçoeira, Deixa-se levar ao vento. Mariposa, meu tormento. Ai, mariposa do amor, O mariposa do amor, Que vai e volta comigo. Ai, mariposa do amor, O mariposa do amor, Que sonja o dia de mim. Boa, amor, Boa, amor, E põe aqui dos meus lados, E põe aqui dos meus lados, E põe aqui dos meus lados, Voando de flor em flor, Se perdendo em teus pecados. Ai, 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 amor, Se perdendo em teus pecados. Ai, mulher que causa danos, Provoca ciúme, vive me humilhando, Vou morrendo e desengando. Mariposa, traiçoeira, Deixa-se levar ao vento. Mariposa, meu tormento. Ai, mariposa do amor, Oh, mariposa do amor, Que vai e volta comigo. Ai, mariposa do amor, Oh, mariposa do amor, Que sonja o dia de mim. Oh, mariposa do amor, Oh, mariposa do amor, Me põe aqui dos meus lados, Voando de flor em flor, Se perdendo em teus pecados. Agora. Ai, 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 amor, Se perdendo. Oh, mariposa do amor, Em teus pecados. Oh, mariposa do amor, Oh, mariposa do amor, Ah, música de cor, né? De quem que é? Essa é do Mato Grosso e Matias. Essa é uma versão do Maná, mas quem canta é o Mato Grosso e Matias, a versão brasileira. É, Mato Grosso e Matias. Sabe que eu não conhecia essa música, né? Não conhecia essa? Não, eu sou meio alienado. Nem eu também não conhecia, não. É, então por que canta? Eu não sei. Porque a gente gosta. Essa é boa, hein? Essa é boa. Estamos para todo o Brasil pela Central TV, canal 1525 da NET. Logo, logo estaremos pela Sky, todo o Brasil. Mas estamos pela... Pela 59 milhões de parabólicas, toda a América Latina, Argentina, todas as redes sociais, também pela Ones TV Web, tá bom? Obrigado, Roger, pela força de sempre. Roger Stephan. Obrigado, Abel. Abel, você é um parceiraço, cara. Obrigado pela força de sempre. Quando eu solicito, ó, tem live, ele é o primeiro a falar, não, está aqui a Central TV disponível para você. Obrigado, Pedro... É, Peter Gobbi. Pedro... Peter Gobbi. Obrigado. É um amigo que eu conheci agora, pouco tempo, mas é uma pessoa grande também. Veio ajudar, ajudou, também é do Grupo Gobbi. Olha, deu esses frios aqui, ó, estou comendo devagarinho aqui, ó. É o frigorífico Santo Antônio. Olha aqui, ó. Tá? Obrigado mesmo. E o Peter Gobbi também faz parte da Central TV, do Grupo de Televisão, Central TV. Acho que é isso, é Gobbi, não? Enfim, depois me corrija, tá bom, Gobbi? Depois puxa minha orelha. Mas, obrigado, obrigado também, o Ascioli, também pela oportunidade de estar aqui dentro da Central TV. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas vamos cantar? Simbora? Essa música, essa é de corno. Essa é de corno. Essa é literalmente de corno. Essa realmente é de corno. Você já foi, vem cá, você já foi corno na vida? Não que eu saiba. Eu tô com vergonha de falar. Eu tô com vergonha. Você já foi, hein, Tato? Já. Doeu? Doeu? É. Mas como foi assim? Você pegou ela com o outro? Peguei ela com o outro. Você, você é o outro, é isso? Não, 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 Ivan, conta essa história. Ivan Deus do Livre, você tem que contar a história dele, até o burro chora. Esse casal são fiéis, isso eu acho bonito, isso é bonito. Mas você já foi corno na vida? Eu não peguei ela com o outro, peguei ela e o outro. O cara, o cara é ligeiro demais. Então essa, essa é de corno. Essa cara, o cara que compôs essa música, é um corno. É um corno. Roda aí, vamos lá. Roda aí. Foi no telefone manônimo, numa voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu não quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito, já desconfiava dessa minha sorte. Cada dia um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo, senti meu corpo estremecer, na hora que eu te vi entrando, num carro importado, de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fez amor comigo, a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida, foi de verdade diferente, Foi a última noite de amor, da gente. No calor de um momento, da loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, em busca da verdade, de um segredo, senti meu corpo estremecer, na hora que eu te vi entrando, num carro importado, de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fez amor comigo, a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida, foi de verdade diferente, foi a última noite de amor, foi a última noite de amor, foi a última noite de amor. É verdade que eles são corno mesmo? É verdade. E eu sei uma história deles, vou contar, hein? É, que você não tem noção. Da gente. Vamos legrar mais, vamos legrar agora, vamos. Segura. Segura. Você é meu amor, te quero de novo, te ensino a picotar, picote do pouco, eu vou te lambuzar, de água de coco, bumbum, baticumbum, picote do pouco. Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar, vem aqui, te quero do meu lado, nosso amor já vai se transformar, vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar, eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim, eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo, te ensino a picotar, picote do pouco, eu vou te lambuzar, de água de coco, de água de coco, bumbum, baticumbum, picote do povo, opa, opa, você é sempre picotar, Sou seu namorado, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado, que calor danado Sou seu namorado, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado, que calor danado Vem, vem, vem Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote do coco Eu vou te lambuzar, de água de coco Bumbum, bate bumbum, fricote do coco Opa, vou fazer sempre contar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ah, vai Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Fica calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Fica calor danado, vem, vem, vem Nossa, deram uma diminuta ali, caraca Isso é coisa do Tônio, essas coisas Ele que sempre acaba é um negocinho que ele... É brincadeira isso E essa aí, ó Não, calma Não, tem que rolar ainda, calma Calma, calma Você tá nervoso demais Você tá nervoso Eu não, tô tranquilo Nervoso Carlize Cadê a Carlize? Ela deve tá Olha, Carlize Venha cá, minha filha Você Você que tá do outro lado aí Ó Vamos ajudar a Provopar Vamos ajudar as crianças Os poder das crianças Olha, tá aí o Pix na tela Ajude Um pouquinho só, gente Um pouquinho vai fazer uma diferença enorme Tá? Então eu conto com o apoio de vocês Vamos falar dos patrocinadores? Vamos lá Central TV Central TV do meu amigo Abel, Ascioli e o Peter Lembrando que essa live está passando no canal 525 da NET e da Sky Além do YouTube, Instagram, Facebook e do O Rosa Oficial Show demais São mais de 559 mil... São 59 milhões de parabólicas Milhões de parabólicas Vai também A Beloscar A Beloscar A Silvã O que aconteceu? Peraí Para Opa Não vem cá, câmera Vem cá O que que tá acontecendo? É aqui o meu violão Aqui, ó Meu violão Ah, não E por que que você tá agachado aí? Você veio pegar o quê? Ligou o fluo Ah, como que é? Mostra aí o que que ele veio fazer Não, mostra o que você tá fazendo Agacha Fica de quatro de novo Aí, ó Aí, assim Sabia que Napoleão perdeu a guerra, assim Jamais Desculpa, Carlice Desculpa, gente Zé, eu estava no meio do rechã aqui Para o nosso amigo Silvã Da Beloscar Vamos voltar Que tá doando um carro pra nós, velho Verdade? É Um carro? Claro que não, né? Ah, que susto Por que ele não doou pra mim também? Mas, brincadeira O Silvã, que é sempre parceiro do Provopar Estadual Parceiro do Rosa E está aí nos ajudando A propagar a solidariedade Em todos os campos do Paraná O Poço Ninho Do meu amigo Reinaldo De Santa Catarina Reinaldo Campos Casas Curitiba Do Pedrão Do Pedrão O Pedrão também é uma pessoa Que nunca deixou de apoiar Além de um grande amigo Obrigado, Pedrão Você é muito especial Heraldo Você tá assistindo O Heraldo é o cunhado do Pedrão Tá assistindo aí com a rua De um beijo a Isa Um beijo, viu Todo mundo aí Que também tá em Ponta Grossa Ele tem uma parte em Ponta Grossa E uma parte em Curitiba Isso aí Clube da Carne Clube da Carne Do Gerson Meu novo parceiro Parceiro de muitos outros anos Style Barbel Quem que faz a sua barba? A Style Barbel Que cuida da minha barba Que cuida da maquiagem Que cuida do cabelo Tem o Augusto também Um beijo pro Augusto Lá de Jundiaí também Que fez parte da live Obrigado, Augustão Parceiraço também Love My Box Love My Box Essa empresa é muito boa É muito boa, né? Ela é muito boa Aliás, por que você não veio Com a sua camiseta do O Rosa? Porque a minha mulher falou assim Ó, se você colocar uma outra camiseta Vai ofuscar Ah, mas eu acho que ia ficar legal nessa empresa Assim, O Rosa O Rosa, né? É É um espetáculo isso aqui, né? É demais Se você não conhece ainda a Belo Oscar Gente, por favor Venha pra cá Venha pra cá Fica na rodovia aqui Indo pra Campo Lago Passou o Parque Barigui Pra quem é de Curitiba Na BR-277 BR-277 Indo pra sentido Campo Lago Do lado direito Tem um carro pendurado Vocês vão ver Belo Oscar Nosso Instituto Alexandre Teles Ah, o Instituto Alexandre Teles O Alexandre, o Zé Que cuida de mim Eu sofro, gente Pra ficar melhor, sofre Gente, tem Você viu que o Instituto Alexandre Teles Faz milagre Faz milagre Inclusive, você sabia que ele passou na Sônia Abrão? Sério? É Fazendo o meu procedimento A Sônia Abrão quis passar o procedimento do Rosa E o Alexandre que foi lá, me avisou Mas olha, ele é um excelente profissional Parabéns Grande profissional Grande profissional Gráfica WL Gráfica WL do Emerson Emerson, obrigado Novo parceiro também Tá aqui juntamente com o Felipe Também da Gestalto Gestalto Brasil Obrigado, Felipe Obrigado, Emerson Obrigado mesmo, viu? A Master Audio A Master Audio do Fernando Que trouxe as suas águas aqui pra gente O pessoal que bebeu Óticas Novo Mundo Lá de Minas Gerais Óticas Novo Mundo Olha aqui Porque a gente tá cego, né? Olha aqui Tá aqui, ó O Gustavo lá da Da Óticas Novo Mundo E ele manda Porque no projeto do nós Eu vou usar óculos Ah, que bacana Então fazer meio um tipo Então ele vai trazer óculos diferentes Pra que eu possa usar, entendeu? Isso aí Mr. Cook Vamos falar da Baby Duke primeiro Depois nós vamos na Mr. Cook Ah, então tá bom A Baby Duke Do nosso amigo Cristiano Lá de Santo Antônio da Platina Parceiro da Solidariedade Tá ajudando o Provopar A levar mais alegria Para as mamães Em vulnerabilidade social E assim elas podem esperar Esse filhinho com tanto carinho Com o enxoval lindo da Baby Duke Ah, isso? Que chique E tá chegando mais, viu? Sabia que a gente vai entregar agora 200 kits Junto com o Provopar de Campo Largo Olha isso Todos confeccionados pela Baby Duke Baby Duke, o Cristiano Vem cá, vem cá, Candice O Cristiano Conhecia através do Paulo Paulo, um amigo nosso de São Paulo Ele não gosta muito de falar dele Mas o Paulo Grande parceiro Apresentou o Cristiano da Baby Duke E que realmente vem fazendo um trabalho lindo Obrigado, Baby Duke Obrigado, obrigado, Cristiano Obrigada pelo carinho com as nossas crianças E claro, falar um pouco mais da Da Mr. Cook, né? Mr. Cook que hoje Faz parte da família do Rosa Não é minha Do Dalmo Do meu amigo Dalmo Onde ele Olha cada panelas bacanas Tá em todo Tá em todas as Eu vou fazer pipoca aqui Gilberto, me aguarde Que eu vou fazer pipoca Todo domingo pra você Agora quero ver Tá Então tem muita coisa boa dentro da Baby Duke Então aproveita, gente Não, meu amor Mr. Cook Baby Duke Baby Duke não Mr. Cook Da Mr. Cook Gente, desculpa Mr. Cook Depois é nós que bebem, né? É que veio o diretor aqui pra mim Falando que eu tenho 5 minutos pra fechar a rede Ah, então vamos fechar A gente vai continuar nas redes sociais Mas a TV daqui 5 minutos Na Central TV A gente entrega Entendeu? Então eu vou ficar de olho aí Você vai me avisando Então por isso que eu me desconcentrei Mas vamos mostrar o comercial que eu tô fazendo da Mr. Cook Aham Roda aí Oi, gente Eu tô aqui de novo Pra falar dessas lindíssimas panelas da Mr. Cook Olha as vermelhíssimas Fazendo o maior sucesso Imagine essas panelas todas na sua cozinha Você arrasar, né? E arrasar Olha, são tão lindas e brilhantes Nossa, dá até pra ver Gente, eu preciso do dentista Ai, peraí E para todo o Brasil Corra agora e compre a sua panela Jogo de panela Tem tudo lá, tá bom? Mr. Cook É isso aí A Mastermind da Fundação Napoleão Rio Mastermind Curitiba Parceiro do Provo Aparo Estadual Supermercados Boni E a Etiquetar Sigam lá no Instagram E sigam também as redes sociais do O Rosa O Rosa Família Zoreia Família Zoreia Nós Provo Aparo Estadual E acompanhe todas as ações de solidariedade Em todos os cantos do Paraná É isso aí Feliz, obrigado mais uma vez Eu que agradeço, Rosa E neste mês lindo de outubro, Rosa A gente vai se despedindo aqui De todos os amigos da Central TV E dizer para vocês Cuide-se Faça um exame Procure seu ginecologista E vamos nos cuidar Vamos nos amar mais Porque isso aqui É muito passageiro Mas a gente tem que se cuidar É isso aí Vamos cantar? Valeu, Rosa Vamos lá, obrigado Não pode beijar, parece Não, mas é que a gente está vacinado Eu estou vacinado, você também Então está tudo certo Vamos lá O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul No fundo azul A noite da floresta A lua iluminou A dança roda, a festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Oh, vira, vira Vira, vira, vira Bailão Bailão Corujas de pira e lampo Entre Os zezinhos e as pradas E lá no fundo azul A noite da floresta A lua iluminou A dança roda, a festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Homem, vira, vira Pra tirar o pé do chão Pra tirar o pé do chão Um minuto Tira o pé no chão Meu amor Olha só Hoje o sol não aparecer É o fim Da aventura Humana na terra Meu planeta Deus Subiremos Nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor Obrigado gente O final da audicéia é ter essa Obrigado Central TV Quando você se verá Vamos cantar Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Olha bem meu amor Olha bem meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Humana na terra Minha vida é o fim da noite Minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Olha bem meu amor O final da vida é o fim da noite O final da audicéia é ter essa O final da audicéia é ter essa O final da audicéia é ter essa Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Pelo rio de Beirute ou Madagascar Toda a terra reduzida Nada, nada mais Minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Olha bem meu amor O final da audicéia é terrestre Sou a dama e você será Minha pequena Eva 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 Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Eva A força pra viver Obrigado gente Mais uma vez Muito obrigado Deus abençoe Cada um Foi uma festa Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo Fui Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Tchau 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 Tchau